Pois é, né? Mais um... Vamo lá... Só tô fazendo isso porque achei interessante Já começaram aqui com 3 modos de jogo Normal que todo mundo já conhece Random... Também né? Eu ultrapasso, tá? Só que... Uma coisa que eu achei no normal e nesse trapasso aqui Gostei pra caramba Vou entrar no trapasso aqui porque eu já mostro as coisas de uma vez Default mesmo Mas eu não vou jogar no... Não vou jogar no modo trapasso e no normal Vou jogar no random É isso que eu ia falar Vamo lá Primeira coisa Que eu gostei pra caramba Skins... Sim Bastante até, hein? São 1... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9 gerações 9 gerações num jogo de GBA Valeu Olha aí ó Garota também Tem bastante Parece que não precisa ficar mais preso ao... Padrãozinho Vamos lá, errou aí né, mas outra coisa que eu gostei também, caralho, vou ter que passar né, correr até a parte certa né, aqui já mudo pro modo que eu vou jogar mesmo, mas naquele modo não vai ter como mostrar então, vou fazer tudo aqui rapidinho, e não, não tá traduzido, infelizmente né, Ah tá 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 tá, muita conversa, o Emerald tem que mexer nessa pokebola né, pra não acontecer nos outros não, aqui, a gente tá liberado pra passar aqui, tá, no modo normal e não ultrapassa, você pode, vir aqui, e escolher os três iniciais de Hoenn, é Hoenn é, sei ó, posso escolher qualquer um desses, que beleza, é, eu tô apertando aqui só pra ver se tem mais na lista, eu não vi toda a lista, então eu acho que vai ser um qualquer um desses aqui ó, tem uns aqui que eu nunca vi falar, também né, eu parei aqui, não joguei a partir da terceira direção, é, porém na terceira direção, é, porém na terceira direção, não joguei a quarta, quinta, não, não, vamos ver um de alô aqui, hum, é esse, eu posso ter feito uma escolha errada, posso, mas é só pra mostrar né, é um inseto, é um inseto, é um inseto água, tá, vamos passar, é que não dá pra fazer agora né, tá aproveitando que a gente tá no modo trapaça, sim, todos vocês já começam com 10 mil, com 10 mil e 10 pokebolas já bom né, numa trapaça, se a gente vir aqui, temos aqui ó, trapaças, já tem coisas como ó, voar pelo mapa, restaurar a saúde, isso que eu não sei o que significa não, mas você pode pegar qualquer pokémon já que você quiser, só vem aqui ó, nesse aqui ou nesse escolher agora é que depois você tem que apertar certo de novo né, pra entrar pegar qualquer item ó, já teria dinheiro suficiente, encher seu PC de pokémon, pegar todos os ovos, encher a mochila, que nem aqui ó, encher a mochila, pegar todos os ovos, encher o PC só já pra mostrar né, aí o PC você ativou por aqui, PC mesmo ó aqui ó, todos os pokebolas ó... vai ter graça? não ó quer a mochila cheia tá agora vamos pro... que eu eeeh travou ali que eu me propus a jogar Caramba, 6 minutos só pra mostrar os negócios Vamo meu filho Tá no load aqui Agora sim, no random, só pra... Ah não, isso aqui é outra coisa Só pra mostrar aqui ó Tipo de jogo, random Aqui, eu não tenho direito a escolha O Kevin eu vou ter que usar Kingler Pera aí Eu peguei um já evoluído Bom Ah, então porém né Como eu não posso escolher meu Pokémon que tá no random Vai aparecer por capturar qualquer um Nesses matinho E os Pokémon dos Tenerys também estão no random Ou seja, eu tô muito ferrando Como por exemplo Se eu entrar no ginásio de pedra Não vai ter nenhum Pokémon de pedra Pode ter Mas não vai ser a maioria Pode ter elétrico Olha ele anda atrás de mim Que bonitinho Anda atrás de mim Anda, anda atrás de mim Fica tirante pra câmera ó Desculpa gente, ele é meio... Tímido O Uh Quem é você? Oi, seu que seu caputarão TAPUFINE Nunca ouvi falar Tentar capturar aqui assim já, né? Vamos lá, apertar R R lança pokebola É, não deu certo Melhor eu já eliminar, né? Porque senão ela me elimina Caraca, mas eu sei já sim Opa Nem vou tentar a sorte Caramba, um monte de... Que eu conheço, assim Que são lendários já aparecendo Deixa esse preço Ó o Hitmonchan Não, 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 não Não posso entrar em briga Não posso entrar em briga Deixa eu entrar em briga agora Eu perco Não tem como Ah tá, mas o PC aqui é inútil Esse PC no caso Porque se eu não me engano Opa Posso acessar ele aqui, né? É, posso acessar ele aqui Então O PC é inútil Eu sei que não preciso falar com ninguém deles aqui agora, mas... Vou ganhar uma Potion Opa, vem cá Opa, vem cá Será que não consigo capturar? Putz, fiquei paralisado Vai, tira só mais pouquinho Ah não Ah não Tá, vou tentar... Ô, venusor Ah não, derrotei o Vinosaur O que é esse Crab gigante aqui? O que é esse Crab gigante aqui? Seja lá qual foi o nome? Espinho Ah não Eu não quero você, eu quero o Espinho Não Não, não vou tentar Desculpa aí galera, mas não vou tentar não Tô com pouca pokebola Eu quero o Cachorito Cachorito Acho que ele vai ser mais fácil de capturar Acho que ele vai ser mais fácil de capturar Acho que ele vai ser mais fácil de capturar O que é esse tá muito rápido? A Cachorito ógico A Bíblia É Você vai ser? Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Vou precisar Acho que ele vai ser mais um pontinho A Bíblia Só quero ver uma coisa Ah tá, está ganhando experiência também Vamos ver, acho que não tem nenhum aqui que eu consigo capturar Eu não quero água É, eu vi lá em baixo Mas eu não vou tentar capturar agora não Nossa, não era para ter usado esse Não foi no que eu queria Acho que isso é lendário né, porque... não era não Deixa eu ver... Charmander Provavelmente vai ser mais difícil capturar o Charmander né, porque é inicial E eu não tenho muita Pokébola também né, então onde... Isso garoto Caramba, eu vou completar a Pokédex inteira aqui, sem sair daqui Não é isso né A gente tem que sair A gente tem que sair Deixa eu ver quantas Pokébolas eu ainda tenho Tem mais quatro Contidência Eu vou precisar aprender pelo menos em vez com o Charmander Bom que aqui dá pra ser... Dito? Dito! Vem cá, Dito, maneiro Não, você... Ah tá Peguei o dito Tiro o cujo Até Pokémon de neve aqui no meio Olha o Charizard E o bom que dá pra você achar Shiny Desse jeito aqui mesmo, só olhando Olha um Um de fogo ali, um Farfetch Olha aquele ali Ah, vamos lá Vamos logo lutar Esse que é o ruim do random, né? Charmander level 4, ah Amber Eu não sei qual ela vai jogar Pinta cruel Toma aqui na bagzinha Ele ia ter comprado Ué Foi essa Potion? É que eu não vi mesmo qual ela ia usar Pampur, eu não sei qual ela é Então eu não vou trocar não Pokémon do tipo água Eu tenho algum grama? Não E tem algum elétrico? Não Então Ah, é garra de metal Ganhar de todos com garra de metal só É que eu não quero comprar É que eu não quero comprar Pokébola agora Que eu provavelmente vou ganhar Ah, então Antes Eu tenho quantas Pokébola ainda? Obviamente Tu, 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 tu Duas Duas Pokébolas Vamos ver se eu encontro um Ó, aquele ali é do tipo Opoi, eu Grama Mas eu não quero ele não Existe um... Não, 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 não Volta aqui Um dos meus favoritos Dando sopa Puts, derrotei ele com um golpe só Aí Charmandão é um level 5 Pelo menos Chariza, Hitmonlee Aquele ali eu não lembro o nome Aí vão correr Tá, eu tinha duas pokebolas É isso É, ganhei mais 5 Já tá bom, né Oh, um golfinho Mas é do tipo água Já tem um do tipo água Os outros estão pegando Tipos que eu não tenho agora Inseto Não quero um pokémon do tipo inseto Não, por enquanto Nossa, esse é grandinho, meu filho Bom que dá pra escapar Lapras Um bonitão, né Só falta encontrar uma Magikarp Aí vai ser engraçado Pega mais 10 pokebolas Sim Só dá uma olhada pra cá Deixa uma coisa New move Vai, level Sim Doutor, vamos ver É, Hitmon tem muito Tá Ah, ele tá olhando pra frente Vocês viram Hmm, Pikachu Pelo menos vou ter um elétrico Se eu conseguir capturar Claro Putz Por que eu acho Você poderia ser tão fraco assim mesmo Peraí Eu capturei Nossa, fui na hora Ele não quer ficar Ele não quer ficar Ele que não quis chicar Então Pronto Ah não, Pokémon de fogo a gente já tem Aquele ali é fogo e noturno se não me engano Ahn... Tem uns aqui que não vai valer a pena tentar pegar Por que eu to derrotando sendo um... Oh... Revolução de Eevee Vai ser fácil capturar? Não A gente vai tentar? Vai Eu to começando a não gostar desse Pokémon Trocar Ou esse cachorro me ajuda mais Caraca, 3 gigante hein? Caraca, 3 gigante hein? Que Pokémon é esse? Oh, um Pokémon elétrico Que interessante Eu to vendo que eu vou... Então agora eu vou conseguir chegar na outra cidade não Aí cheguei Então é isso pessoal, vou ficando por aqui Se gostou do vídeo curto, comento, compartilho, inscreva-se Se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo Valeu Consegui lembrar Não acredito Ah é O link do jogo é tá... Aqui Combrante 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 Obrigado.